Eles marcaram a história da TV brasileira, brilharam em várias novelas, 1 ano, 5 anos, 30 anos, de repente sumiram. 50 atores e apresentadores que sumiram da TV brasileira, bloco social, começando. Oi gente, que tal começar pelo Ednei Giovanese? Ele tá no ar em Cheias de Charme, novela da TV Globo, seu último trabalho na TV. Ele deu vida ao Messias, era um ator que fez muitos trabalhos, porque não paraíso, brida, desejo, que rei sou eu. Ele estreou na TV nos anos 1960, hoje com mais de 90 anos de idade, vez ou outra aparece na TV ou no teatro. Tem também Alexandra Marzo, ela que é filha da atriz Beth Farid e do saudoso ator Alexandre Marzo. Estreou em 1986 em Hipertensão, Esfera Radical, Salvador da Pátria, Top Model. Seu último trabalho pra TV brasileira foi em 1999, 25 anos. Ela disse que de repente se esqueceu da TV, não queria mais fazer isso e seguiu a vida particular, longe das telas. Alessandra Scatena ficou conhecida em 1988, ao lado do Gugu Liberato no Passa ou Repassa. Gugu foi seu namorado. Ela também atuou no Sabadão, Domingo Legal, depois foi para a Casa dos Artistas em 2001, a primeira edição. Fez muito sucesso. Seu último trabalho pra TV foi o programa Alessandra Scatena da Rede Brasil, em 2008. De lá pra cá, trabalha eventualmente em alguns eventos. Tem também Alexia Deschamps, ela que é argentina e veio morar no Brasil super jovem. Estreou na TV em 1989 em Top Model. Fez Mulheres de Areia, Pátria Minha, Caça Talentos, Chica da Silva na Manchete. Seu último trabalho pra TV foi Verdades Secretas, em 2015. Ela hoje atua na internet e em alguns eventos ligados à moda. Continua muito linda. Chegamos aos anos 70, 80, 90, 2000. Angela Correa. Ela primeiro fez sucesso lá na França, como bailarina e também modelo. Chegando ao Brasil, atua em novelas como Malhação, Carandiru, Chiquititas, Filhos do Sol. Seu último trabalho pra TV foi Revelação, novela do SBT em 2008. Ocasionalmente, ela pode voltar à TV, ainda atua no teatro. Muita gente sente muita saudade. Quem lembra da novela Sassaricando? Bel. A Isabel foi vivida por Angelina Muniz. Uma atriz que fez grandes sucessos à TV Globo, como Plumas e Paetês, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Éramos Seis, no SBT, Direito de Nascer. Recentemente, ela apareceu em novelas da Record, Os 10 Mandamentos, Bela Aventura, Jesus. Desde 2019, quando fez alguns trabalhos pra Record, Angelina Muniz tá sumida da TV, mas continua atuando no teatro. Chegamos a ninguém menos que Betty Coelho, alguém que marcou a história, principalmente da Rede Manchete, Cananga do Japão. Na Globo, fez novelas como Lua Cheia de Amor, Vamp, no SBT fez Éramos Seis, Serras Azuis, A Lua Me Disse. Foram muitos os sucessos dela que também atuavam no teatro. Seu último trabalho em novela, Esclava Mãe, 2016, mas ela tá na TV Cultura como apresentadora do Terra 2. Chegamos a Bruna Lombardi, que sempre foi considerada uma das mais belas atrizes brasileiras. Estreou grandes sucessos como Caso Verdade, Grande Sertão Veredas, Roda de Fogo, quando deu vida a Lúcia Brandão. Seu último trabalho em novelas da TV foi o Quinto dos Infernos, em 2002. 22 anos se passaram. Hoje ela tá morando nos Estados Unidos e tá prestes a lançar um livro contando segredos de beleza. Carla Camurati também brilhou nos anos 80, quando estrelou como Sonia Nelman, em Brilhante. Fez Luz e o Sol. Foi apresentadora do vídeo show, mas seu grande sucesso foi como Marília, em Fera Radical, em 88. Ela brilhou principalmente nos seus últimos anos de carreira no cinema, como diretora e também como roteirista. Seu último trabalho pra TV foi Grande Pai, em 1993. Acreditem ou não. Quanta saudade! Quanta saudade também do Carlos Alberto Riccieli. Ele que foi um dos maiores galãs da TV brasileira dos anos 70, 80, 90. Quem sabe você lembra dele como No, em Riacho Doce. Por que não César Ribeiro, em Vale Tudo, Eram Os Seis, A Viagem, Super Manuela. Seu último trabalho pra TV foi Guerra dos Sexos, 2012. Ele tá morando nos Estados Unidos e eventualmente trabalha com séries e também com cinema. Chegamos a uma atriz que dizem que foi banida da TV Globo. Kishina Prochaska. Ela que atuou em novelas como Plumas e Paetês, Sabor de Mel, Abolição, Vale Tudo, Que Rei Sou Eu. Eu lembro dela como Xelha, de Felicidade. Por que não Elsa, de Olho no Olho. Seu último trabalho pra TV foi As Brasileiras, em 2012, quando deu vida a Yolanda. Ela já tá há 12 anos longe da TV e você lembra com saudade. Vou fazer um vídeo só sobre ela. Cíntia Benini marcou a história da TV trabalhando nos telejornais do SBT. Tá lembrado? Mas ela também fez A Casa dos Artistas. Brilhou em Malhação, Assuz de Família, fez o Jornal do SBT. Seu último trabalho pra TV foi Duelo dos Salões, um programa da Band. Ela eventualmente aparece no YouTube e também em programas jornalísticos e podcasts. Daniel Filho foi um dos maiores atores, diretores e produtores da TV brasileira. Estourou na década de 1950. Fez filmes como Chico Xavier, Por que Não Se Eu Fosse Você. Também brilhou como ator em Espelho Mágico, Dancing Days, Balha Comigo, Rainha da Chucata. Seu último trabalho como ator foi em A Grande Família, 2014. Já se passaram 10 anos. Hoje, ele eventualmente só atua no cinema. Daniela Camargo estreou na TV brasileira lá nos anos 1980. Num caso verdade. Fez Mico Preto, Ilha das Bruxas, Vamp, Sonho Meu, As Pupilas do Senhor Reitor. Seu último trabalho foi A História de Esther lá na Record. Ela foi morar em Portugal, se tornou vendedora, não conseguiu oportunidade na TV. E hoje está afastada da TV brasileira já há quase 30 anos. É uma pena. Linda atriz. Esse cara cresceu na TV brasileira. O Davi Lucas. Estreou em 2004. Pequena alquimista. Fez Alma Gêmea, Beleza Pura, Caras e Bocas, Tititi, Fina Estampa. Foram muitos os trabalhos. Até que chegou em Eta Mundo Bom 2016. Ele deixou a TV. Foi estudar psicologia e vez ou outra muita gente pede para ele voltar. Mas acho que não. Vai ter Eta Mundo Bom 2 na TV Globo. Será que o Davi Lucas volta? Chegamos a Elaine Cristina, que foi uma atriz que brilhou muito na TV brasileira, principalmente nos anos 70 e 80. Fez A Viagem, O Profeta, Obrigado Doutor, Sim A Moça, O Outro. Seu último trabalho para a TV foi Chiquititas quando ela deu vida a Helena em 2013. Hoje atua no YouTube. Mas eu acho que se convidarem para uma novela boa, quem sabe ela não volta. Grande atriz. Chegamos a Felipe Martins, que brilhou muito em uma novela chamada A Viagem. Tá lembrado dela? Em 1994. Ele deu vida ao Otávio Jordão, o Tato. Mas participou de Os Maias, O Beijo do Vampiro, A Lei e O Crime. Foram muitos os trabalhos desde 1981. Em 2014, ele participou de Milagres de Jesus, a Record, quando deu vida ao Isaac. Hoje o ator atua mais no teatro e na educação. Chegamos à atriz Julia Gunn. Super querida. Estreou na TV dando vida a jocasta a jovem na novela Mandala em 87. Já foi protagonista de Que Rei Sou Eu, como Aline, em 1989. Fez Vamp, Fera Ferida, Tessanob, A Padroeira. Muita gente diz que ela passou por momentos bem difíceis nos últimos anos. Teria até passado uma temporada numa clínica. Sua última novela inteira foi Buggy Ugg, em 2014. Queremos ir de volta na TV, Julia Gunn. Queremos também o Guilherme Leme, que estreou em Bambolê, em 1987, na Globo. Fez Bebê a Bordo, Que Rei Sou Eu, Top Model. Foi o Gerard, em Vamp, em 1991. Seu último trabalho para a TV brasileira foi Terra Prometida, em 2016. Embora tendo feito muitos trabalhos para a telinha, dizem que a grande paixão do Guilherme Leme sempre foi o teatro. E lá, com certeza, você vai encontrar. Chegamos então a Gustavo Leão, que estreou na TV Super Jovem, em Flor e Bela, Sucesso da Band, em 2005. Logo foi parar em Paraíso Tropical da TV Globo. Fez Beleza Pura, fez TV Globinho, Ti Ti Ti, Pecado Mortal na Record. Seu último trabalho aqui no Brasil foi em 2017, o Rico e Lázaro. Isso porque ele foi morar nos Estados Unidos, onde estudou para ser chefe de cozinha e tá por lá até hoje, em sua hamburgueria. Inês Galvão fez muito sucesso nos anos 1980, principalmente dando o vídeo da Bel. Lembra? O cara com três esposas, em roda de fogo, que chocou o Brasil. Ela também participou de Bebê a Bordo, Rainha da Sucata, Vamp. Seu último trabalho completo em uma novela na TV foi Viralata, em 1986. Quase 30 anos, ela ainda faria Uga Uga e O Figurante, na Record. Muitas vezes, ela diz que tem vontade de voltar à TV. Que volte! Jaqueline Lawrence é francesa, mas estreou várias novelas brasileiras. Dancing Days, Água Viva, Sétimo Sentido, A Marquesa de Santos, Por que Não em Dona Beija? Madame Constance. Seu último trabalho completo para a TV brasileira foi Babilônia, em 2015. Ela hoje está com quase 90 anos de idade. Muita gente diz que ela tem vontade de fazer algumas participações especiais. A gente gostaria de ver. Tem também Joana Fon, que sempre foi uma das maiores atrizes brasileiras de todos os tempos. Ela, que participou de Tieta, deu vida à perpétua. Por que não em Dancidez, deu vida à Yolanda. Fez Brilhante, Partido Alto, Vamp, As Pupilas do Senhor Reitor. Seu último trabalho completo na TV brasileira foi Apocalipse, em 2017. Hoje, com mais de 80 anos, ela pede por uma oportunidade na TV brasileira. Chegamos então a Jonas Torres, que foi um cara que também quase nasceu dentro da TV. Ele participou de Vereda Tropical, 1984. Fez Top Model, Vamp, Malhação, Os Mutantes da Record. Seu último trabalho completo foi em 2014, a novela Império, dando vida a Ismael. Hoje, Jonas Torres mora nos Estados Unidos. E parece que, pelo menos por enquanto, ele não sonha em voltar à TV brasileira. Chegamos então a Lucélia Santos, que, claro, é a cara de A Escravizar, um sucesso dos anos 70. Uma das novelas mais vendidas da história do Brasil. Por que não Locomotiva, Cina de Cilandinha, Malu Mulher, Quarta Nobre, Cidadão Brasileiro, Prova de Amor. Seu último trabalho completo para a TV brasileira foi Aline, em 2011. Depois, ela fez algumas participações e atua muito no teatro. Espero vê-la na TV. Luciana Vendramini estreou como apresentadora de programa de TV nos anos 80. Depois participou de Vamp, Malhação, O Rei do Gado, Sai de Baixo, Samanta, da Netflix. Seu último trabalho para a TV foi o humorístico Os Rones, do Multishow. Pode ser que você a veja de volta a qualquer momento na TV. Nas redes sociais, continua atuante e continua sendo uma das mulheres mais lindas do Brasil. Ou esquecê-la. Nessa lista tem também Ludmilla Dyer, que fez muito sucesso em Malhação, dando vida à Tati, em 1995. Participou de Chica da Silva, Corpo Dourado, Mulher. Foi Malhação de novo, dando vida à Joana. Muita gente não esquece dela como Daniela Meira, em Senhora do Destino, 2004. Seu último trabalho completo para a TV foi em 2013, Louco por Elas. Ela foi morar nos Estados Unidos e, por enquanto, não pensa em voltar à TV. Continua linda. Tem também um cara que brilhou muito, principalmente nos anos 1970, 80, 90. Luiz Magnelli participou de Mico Preto, Bebê a Bordo, Selva de Pedra, O Noviço, Passo 200. Seu último trabalho para a TV completo foi Eta Mundo Bom em 2016. Mas ele reapareceu em 2023 na novela Fuzuê, dando uma participação como Esmeraldi. Quanta saudade. Que volte sempre. Chegamos a Marcelo Pitty, que foi casado com Elizabeth Savala, um dos casais mais lindos dos anos 70 e 80. Mas o casamento acabou, ficaram os quatro filhos. Muita gente lembra que ele foi um dos maiores galantes daquela época. Fez tocaia grande. Fez também aquele beijo. Por que não, fera radical? Quem sabe você lembra dele em O Casarão. Seu último trabalho para a TV foi Tox de Dalila, em 2017. Ele hoje atua no teatro. Mary Alexandre ficou famosa por namorar cantores famosos lá nos anos 1980. Mas fez sucesso mesmo. Foi em Casa dos Artistas, 2001. A Escolinha do Barulho, de 1999 a 2001. E em 2011, quando voltou na Escolinha do Gugu. Ela hoje trabalha como influenciadora digital. Mas quem sabe um retorno à TV em algum reality show. Você queria sim ou não? Chegamos a Maria Gladys, que muita gente lembra foi namorada do rei Roberto Carlos. E por que não, como esquecê-la na novela Valetúdio. Um grande sucesso de 1989 que vai voltar à Globo. Ela também participou de Se Eu Fosse Você, Pequenas Histórias, Por que Não, Padre Cícero, Top Model. Seu último trabalho em novelas na TV foi Pé na Cova 2016. Recentemente ela anunciou, com mais de 80 anos, que tá voltando as telinhas. Tem também Maria Zilda Bettlin, que foi uma das mulheres mais lindas dos anos 70 e 80. Fez muito sucesso em Hipertensão. Por que não, em Vereda Tropical, Selva de Pedra dando vida a Laura Vilhena. Ela que falou muito na época da pandemia e dizem que por isso não retornou mais à TV brasileira. Sua última novela completa foi Eta Mundo Bom em 2016. Como ela reclamou da galera com o celular. Mário Gomes foi um verdadeiro galã de muitas novelas de sucesso da TV. Fez Gabriela, Anjo Mal, Marrom Glacê. Seu último trabalho completo na TV foi Tempo de Amar em 2017 na Globo. Recentemente ela apareceu tentando carreira na política. Quis ser deputado federal, mas não se reelegeu. Dizem que em 2024 será candidato a vereador pelo Rio de Janeiro. A gente segue torcendo. Chegamos a Matheus Carriere, que também foi da turma da Casa dos Artistas 1 no SBT. Mas tem um longo currículo em novelas. Éramos Seis, Drácula, Os Imigrantes, Campeão, Salomé. Foram muitas coisas legais. Seu último trabalho em novelas da TV foi Chiquititas 2014. Participou da Fazenda 12 em 2020 na Record. Recentemente atua no teatro, mas pode ser que apareça em qualquer lugar. Ela que foi uma grande atriz lá dos anos 1970 e também 80. Monique Lafone. Participou de Bravo, A Moreninha, Jogo do Amor, Araponga. Uma série de muito sucesso dos anos 90. Muita gente lembra dela em Paraíso Tropical como Solange. Seu último trabalho foi como Olinda na novela Apocalipse 2018 lá da Record. Ela atua no teatro e sempre que chamarem, ela volta para a TV. Mila Cris fez muitas novelas de sucesso como Meu Bem, Meu Mal, Deus nos Acuda, A Viagem, Malhação. Quem é você? Seu último trabalho completo foi As Aventuras da Poliana, do SBT 2018-2020. Recentemente ela completou um milhão de seguidores nas redes sociais. É influenciadora, dá toques de decoração, de como cuidar do seu lar e continua uma mulher linda hoje com mais de 50 anos. Chegamos a Nádia Lipe, que também sempre foi e sempre será uma mulher linda. Participou de As Pupilas do Seu Reitor, Um Dia o Amor, O Sheik de Ipanema. Lá nos anos 1970, ela fez Tiling, um grande sucesso da TV. Seu último trabalho foi Prova de Amor em 2005 na Record. Ela trabalha com eventos, com cinema, com teatro e quem sabe um dia volta à TV. Chegamos então a Nana Gouveia, que era considerada um dos símbolos sexuais do Brasil nos anos 90 e 2000. Ela participou do Domingo Legal, da novela Porto dos Milagres, da Casa dos Artistas 1, da Turma do Didi, a minissérie JK, Bicho do Mato. Seu último trabalho em novelas para TV foi em 2011, na novela Araguaia. Bom, hoje ela mora lá nos Estados Unidos, continua sendo influenciadora e a gente torce para o dia volta à TV. Nuno Leal Maia foi um dos maiores galãs da TV brasileira em todos os tempos. Como esquecê-lo em Top Model, Vamp, A Gata Comeu, Vereda Tropical, Estúpido Cupido. Seu último trabalho em novela completo para TV foi Amor Eterno Amor em 2012. Porém, ele fez algumas participações em Bugado, Chuteira do Preta, Joacas, Malhação. Ele disse que se chamarem, ele volta. Mas ele hoje está curtindo sua apresentadoria. Otávio Augusto também foi um dos maiores atores dos anos 80 e 90 em nossa TV. Participou de Vamp, por que não? O Seu Matoso ou Matosão, Mico Preto, Tieta, Corpo Santo. Salve-se quem puder, foi seu último trabalho completo para TV em 2020. Vai na Fé? Ele fez uma pequena participação em 2023. Hoje, com mais de 80 anos, só está fazendo algumas participações na TV brasileira. Grande ator. Paulo Castelli também foi um galã dos anos 80 da nossa TV. Muitas mulheres babaram por ele em A Justiça de Deus, Viver a Vida, Tchiti, Roda de Fogo, Bambolê, Vida Nova, Cananga do Japão. Até que em 1990, ele fez seu último trabalho, Fronteiras do Desconhecido, e resolveu se tornar psicólogo. Não retornou mais à TV já faz mais de 34 anos e tem mulher até hoje. Paulo César Grande também foi um galã e é um galã da nossa TV. Estreou em 1982 na novela Campeão. Fez Guerra dos Sexos, Amor com Amor se Paga, Livres pra Voar, Sassaricando, muita coisa legal. Seu último trabalho completo para a TV brasileira foi na Record, em Topisplan 2019. Ele ainda atua no teatro e se chamarem, acredito que volta a atuar em novelas da TV. Muita gente lembra do Pedro Vasconcelos em novelas como Bambuluar, 2001, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Alma Gêmea, A Favorita, Paraíso. Seu último trabalho completo para a TV brasileira como ator foi Bambuluar, em 2001. Mas como assim? É que hoje ele trabalha como diretor artístico, diretor geral e também produtor de muita coisa na TV e no teatro. Chegamos então a ninguém menos que a sogra da Vanessa Camargo, a atriz Pepita Rodrigues, que foi e é uma das atrizes mais lindas da história da nossa TV. Muita gente lembra dela em Beto Rockefeller, dando vida a Bárbara, nos anos 1960. Tem também Anjo Mal, Espelho Mágico, Dancing Days, Cristal, Titi-Titi. Seu último trabalho para a TV brasileira foi em 2014, na novela Buggy Wuggy, mas ela pode voltar à TV. Esse cara talvez muita gente não tenha saudade. O Ricardo Mack, ele fez a novela Explode Coração e foi uma decepção para muita gente e acho que para ele também. Foi o Cigano Igor. Porém, ele atuou em várias novelas como Os Mutantes, Malhação, Por Amor. Seu último trabalho completo em uma novela da TV foi Caminhos do Coração, 2008. Porém, ele faz aparições em vários programas e podcasts e também em novelas. Rita Guedes sempre foi uma das mulheres mais lindas da nossa TV. Por que não a Bianca de Despedida de Sorteiros, sua primeira atuação na TV? Quem é você? A Justiceira, Uga-Uga, Bambuluar. Seus últimos trabalhos foram Tô de Graça e Arcângel Renegado. Uma série da Globoplay que ela está atuando. Vez ou outra ela volta. Porém, sua última novela completa foi Flor do Caribe, em 2013. Muita gente lembra dessa moça. Será que você lembra dela no Sítio do Pica-Pau Amarelo? A Narizinho. Rosana Garcia estreou nos anos 1970, no Moacir Franco Show. Porém, brilhou em Cavalo de Aço, Fogo sobre a Terra. Seu último trabalho completo foi em 2013, como atriz em Flor do Caribe. Porém, ela atua como assistente de atores infantis à TV Globo há mais de 20 anos. O Taigara Nazaré brilhou em Casa dos Artistas. Salve geral! Presença de Anitta então em 2001. Muita gente suspirou por ele. Pois é, mas o cara não está longe da TV. Vez ou outra aparece, faz muito cinema, faz muito teatro. E principalmente no Carnaval, é que ele brilha nas escolas de samba e também aparece para o Brasil inteiro. Continua um homem muito bonito. Tem também nessa história a Tamara Taxman. Ela que estreou na TV brasileira lá nos longíquos anos 70. Fez Selva de Pedra, a primeira versão. O Casarão, o Casarão, Sétimo Sentido, Sertão Brasileiro, Malhação. Ela participou em 1995, nas primeiras temporadas. Seu último trabalho para a TV foi Rock Story, em 2016, dando vida à Wanda. Ela hoje continua atuando no teatro e sonhando. Quem sabe a gente queria vê-la de volta na TV. Vitor Fasano, gostando ou não, seu primeiro trabalho foi o maior na TV quando deu vida a Zeca, em Barriga de Aluguel, 1990. Mas ele também participou de Corpo e Alma, Tropicaliente, Engraçadinha, Mulher, Zorra Total, América, quando deu vida ao Dr. James. Participou de Amazônia, foi um apresentador balacubaco da Record. Seu último trabalho foi Conselho Tutelar, em 2016, dando vida a Emerson. Hoje atua no teatro. E aí, qual desses atores fez parte da sua história? Me conta, Ploxacial.